E cerca de 600 mil jovens foram convocados para a fase final do serviço militar deste ano. Os selecionados para a etapa final vão fazer até 31 de outubro uma série de exames físicos, psicológicos e culturais. A expectativa do Ministério da Defesa é de que cerca de 90 mil destes jovens sejam incorporados a uma das Forças Armadas.